Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui na porta da minha casa e quero mostrar essa árvore para vocês. É aqui na frente da minha casa. Ela é linda, está florida e a exploração dela tem um cheiro maravilhoso. Eu sinto o cheiro da flor dessa planta dentro de casa. Ela vai lá para dentro o cheiro dela. E muita gente aqui na rua tem dela plantada na frente de casa. Aqui nessa vizinha tem duas, olha. Na da vizinha não tem flor, a minha está cheia. Gente, eu vou lá no lugar que eu falei das árvores mostrar as orquídeas para vocês terrestres, tá? Vou pausar porque é um pouquinho longe assim. Longe não, né? É do outro lado ali da pista. Aqui tem um posto, eu moro do lado do posto e tem a pista ali. Então, vou indo caminhando e chegar ali perto eu despauso, tá bom? Oi gente, voltando com vocês. Eu estou aqui do lado da pista. E quando eu vou mostrar, fica perto do lado do condomínio, olha as árvores. Gente, desde já quero pedir para vocês que são inscritos no meu canal. Deixa o seu like, seus comentários, que vai ser sempre bem-vindo. E quem não for inscrito, se inscreva, né? Se gostar do vídeo e deixa aí o seu like, para que meu canal venha crescer cada dia mais. Gente, eu estou falando com vocês e as pessoas que eu estou falando sozinha. Olha, gente, é do lado da pista. Vou atravessar e as árvores já estão aqui, olha. É muita árvore até lá no final. E aqui fica do lado do condomínio. Já começar a mostrar para vocês. E tem umas que estão com arte florais também. Olha, gente. Olha aqui, olha. Olha as florzinhas. Prometi para vocês que ia mostrar. Olha aqui mais, olha, gente. Aqui também, olha. Está vendo isso tudo no canto das árvores. Olha aqui mais, olha. São muitas, olha. Bastante. Conforme vai andando, vai tendo. Parou, veio um carro aqui perto de mim. Olha aqui mais. Vou andando, tem bastante. Muita, 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 muita mesmo. Aqui, gente, é um lugar que... De árvore, bastante árvore, né? Na beira da pista. Olha, vou mostrar mais aqui com florzinha. Olha. Essa outra aqui, olha. Tem até folha, é sacola. Olha as florzinhas delas, gente, olha. A minha também está com florzinha, olha. Não quer focar o celular, não quer me ajudar a focar. Olha, gente. Ela, conforme ela dá cápsula, essa aqui está com cápsula, ó. Conforme que ela dá cápsula, né? Que a cápsula seca, a semente, ela estoura e vai brotando para todo lado. Está vendo? Está vendo? Até lá no final tem a árvore desse lado também. Meus amores. É muita, muita, olha. Aqui tem mais aqui, olha. Olha mais. Isso aqui, elas gostam muito dos cantinhos das árvores, das folhas secas, olha. Isso aqui é ideal para elas. Tá vendo, meus amores? É muita mais, olha aqui mais, olha. Eu peguei duas mudinhas, levei, peguei já com as artes, sem abrir. Agora as minhas já abriu, como eu mostrei para vocês. Também peguei umas plantas que eu mostrei para vocês das árvores. Olha outra aqui, olha. Está cheia de florzinha, gente. Achei bem no cantinho aqui. O carro está passando, vou baixar. Olha, que linda. Caixa de flores. Olha o tanto, olha. Aqui. Gente, eu estou na beira da pista aqui. Os carros passam, mas que eu estou ficando louca, né? Mostrando para vocês. Então é isso, meus amores. Eu vou voltar, vou ver se eu consigo segurar o vídeo até em casa para me mostrar para vocês. As minhas orquídeas, tem uma que abriu. Mas se eu não mostrar nesse vídeo, eu vou gravar outro. Eu queria achar aqui nas árvores, as plantas que eu achei, toda florida. Mas eu estou andando e não estou encontrando nas árvores. Tem muita árvore aqui. E elas estão cheias aqui desse lado inteiro. É só orquídea terrestre no chão. Então tudo florida, tudo com as artes florais abertas. Se vocês nunca viram dessa florzinha, dessa orquídea terrestre, elas gostam de mata, na mata, né? Onde tem árvore, elas ficam debaixo das árvores. Ela dá muito debaixo das árvores. Então, meus amores, é isso. Eu não estou encontrando das florzinhas que eu achei no tronco da árvore. Eu acho que aqui tem uma. Deixa eu ver se tem. Aqui eu levei para casa e amarrei no meu... Olha, aqui tem essa árvore, mas está muito alto. E está sem florzinha. Olha, não dá para ver direito, né? Esse daqui lá na minha está cheio de florzinha. Olha, eu levei daqui. Olha, esse daqui está seca e está sem florzinha. Então é isso, meus amores. Beijos, viu? Prometi mostrar para vocês as orquídeas aqui. Tem muita mesmo. Porque aqui é um lugar de só árvore, né? Do lado de lá tem um condomínio onde eu mostrei. Um condomínio fechado. E de frente que eu moro tem um posto de gasolina. E aqui na beira da pista, olha. Olha. É só a pista, né? Com alguns lugares de carro para arrumar. E aqui é um lugar fechado. Vem ter um cachorro ali, olha. Olha lá. Só tem árvore. Então, meus amores, esse é o vídeo. Beijos. Olha o cachorrinho. Olha lá dentro. Fique com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Ô, cachorrinho. Você está preso aí? Tá? Tá?